Obrigado pra vocês todos aí, Neto Responde. Pode perguntar o que quiser, valeu? Qual a maior derrota da carreira? Quem é o jogador mais pica-couve do futebol paulista? Pra mim é o Luan. O maior pica-couve é ele. Rui! Ô time Rui! E aí o Corinthians com o Luan, que é uma lombriga desgraçada! É um lombrigueiro! Qual a maior derrota da carreira? Aquela que dói, é o título que eu perdi pro Corinthians. Em 1988, e a medalha de ouro pra União Soviética. Tanto é, as pessoas nem sei se tem a medalha até hoje. Eu tenho guardado a minha medalha. Vocês têm muitas pessoas que não sabem nem quem estavam naquele time incrível de 88, que a gente fez uma pré-temporada maravilhosa nos Estados Unidos. Esse sonho olímpico, ele foi muito mais interessante pra mim, falando por mim. Depois de 20 anos com essa medalha, hoje eu sou um atleta olímpico, queira ou não. Então você foi boicotado no São Paulo? Não, eu não fui boicotado no São Paulo não. Ah, foi com o Baita Amigos. É, o pessoal tirou a gente de lá. Mas a gente fez 4 anos o Baita Amigos lá no São Paulo. Lá no camarote único do Marcelo. Foi legal pra caramba. A gente foi expulso do Baita Amigos, a gente foi expulso do Murumbi. Não fomos, Veloso? Não fomos. Não, nós fomos expulso. Aí, a gente... E aí? Por causa deles. E aí, o que que tem? Qual o problema? Nós fazemos aqui na Band. O que que mudou a nossa vida? Nada. O contrário. Melhorou. Fala, Crack. Quais músicas e artistas que você gosta de ouvir? Pô, eu gosto muito de Tears for Fear. Ahá. Edith Biaf. Hã? Gosto de Malteus e Cauã. Eu gosto muito de jazz. Tupac. Gosto muito de Tupac, cara. Eu vi as músicas do Tupac pra caramba. Que até hoje, o FBI ainda não conseguiu prender nem quem matou o Big, nem quem matou o Tupac Jacour, né? Por sinal, foi na luta do Mike Tyson, né? Os caras não conseguiram prender. Isso é impressionante, né? Os caras chegam na... O FBI matou o Bin Laden, achou um Bin Laden e matou o Bin Laden. E não consegue saber quem matou o Tupac Jacour, né? Gosto de Henrique Juliano. O meu preferido é o Gustavo Lima. Bota o Gustavo Lima aí. Amei que o seu DJ! Até você aparecer. Tornado e arrancar minha cachaça. Gustavo Lima, essa música, você se pensou em mim. Quem me viu se vestir hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia. Troquei a noite pelo dia. Tirou! Só chegar no youtube.com.br Crack Neto 10 Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br Crack Neto 10, tá bom? Tchau!